A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 23 a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo, se pedires ao Pai alguma coisa em meu nome, ele volodará. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Diz-se-vos estas coisas em linguagem figurativa, vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. E novamente, parto do mundo e vou para o Pai. Palavras ricas de nosso Senhor para a nossa vida. Quero me ater junto com você, numa frase do Evangelho. Pedir em nome de Jesus. Pedir com confiança. Ter a coragem de apresentar ao Pai as nossas súplicas. Mas que o façamos confiantemente. Na certeza do amor de Deus que toma conta de nós, do amor de Deus que cuida de nós. Mas pedir o quê? Assusta-me quando as pessoas ficam pensando que Deus tem um balcão preparado para a gente pedir o quê? Ganhar na loteria, ganhar um carro novo, uma casa nova. Que a gente fique fazendo comércio com Deus. Não. Pedir aquilo que vale, aquilo que não passa. A força para levar para frente a vida cristã. A força para trabalhar a unidade. O amor em nossos corações. As outras coisas virão como consequências. Mas é preciso primeiro pedir as condições para o seguimento de Jesus. Isso aqui é que sustenta a nossa vida. E podemos pedir com confiança. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida. 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 A CIDADE NO BRASIL